É gol, é gol, é futebol, esporte e show! É gol, é gol, é futebol, esporte e show! Já estamos de volta, futebol, esporte e show. Eu quero abraçar essa região maravilhosa que nos acompanha. Você em Itu, você em Salto, alô Salto de Pirapora, você em Cesário Lange, você em Buri, Jumirim, Quadra, todo mundo ligado aqui na TV Sorocaba SBT, é daqui, é da gente. Bom, vamos agora falar sobre musculação. É o seguinte, musculação hoje está em voga, todo mundo pratica, tem muitas dicas nas redes sociais, legal demais, faz bem para o corpo, faz bem para a mente. Agora, nunca descarte a presença de um profissional no seu trabalho, com uma metodologia comprovada. Dá só uma olhada. A musculação é importante, primeiro, para a saúde, né? Que faz você manter os músculos em dia, forte, independente da sua idade. Quanto mais cedo começar, melhor é. E se você conseguir fazer isso por muito tempo, vai ser melhor para você, para a sua vida, para o seu dia a dia. Eu escolho a musculação pelos benefícios estéticos que ela me traz, benefícios mentais também, e pensando no meu futuro, na minha qualidade de vida. A musculação hoje em dia não se resume só à estética, né? Óbvio, todas as pessoas querem ter um corpo mais estético, mais bonito, no fim. Mas eu recebo aqui muitos alunos que têm recomendação de médico por conta de algum problema físico, postural, ou até mesmo interno de saúde, mas a musculação sempre vai ser o remédio para isso. Eu atendo todo tipo de gente na academia. Atendo de crianças, adolescentes já, de 12 anos de idade, até idosos, já com 80 anos de idade, inclusive, que são muito saudáveis por conta da musculação. A musculação funciona para todo mundo, para qualquer pessoa. E para quem já está em uma idade um pouquinho mais avançada, ela vai te ajudar em diversas coisas, em fortalecimento, em levantar, em sentar, em andar, em carregar sacola. Então, ela é fundamental para várias coisas. A musculação, ela é importante, sim, muito importante, mas a dieta sempre vai ser a base para qualquer esporte, principalmente para a musculação, quando se trata de estética. Você sempre ser bem orientado, você ter um professor que te acompanha, ou um personal que te acompanhe, você seguir as orientações. Eu gosto de educar bastante meus alunos, ensinar o porquê está fazendo tal exercício, como executar tal exercício, porque aí volta naquela questão do perigo dentro da academia. Se eu não educo muito bem o meu aluno, ele pode se lesionar dentro da academia, principalmente quando se trata de exercícios livres, com barras, halteres, anilhas. Então, é importante o profissional de educação física sempre estar rodando em sala de musculação, ensinar o aluno como realizar alguns movimentos. O professor, ele é muito importante na vida do atleta, porque ele vai ensinar a realizar os movimentos de uma forma correta, para não ocorrer lesões, e para a gente conseguir evoluir nessa caminhada. Todos têm que ter um acompanhamento. Não adianta tentar fazer por si só, que vai dar problema. E lesão é uma coisa que não se cura fácil. É escolher um bom profissional que te acompanhe, ter uma boa hidratação, uma boa alimentação, um nutricionista que possa te acompanhar. Nossas funções fisiológicas sempre vão funcionar melhor por conta de um exercício físico, de preferência com carga resistida, que no caso é a musculação. Cada um tem o seu limite, tá? Não adianta você ver um outro fazer um treino mais pesado e você querer fazer igual. Então faça o que você consegue fazer dentro dos seus limites, dentro daquilo que você se propõe a fazer, e dá tudo certo. Que bacana! Consulte sempre um profissional. Como eu citei, a internet ajuda demais. Agora, cada corpo é um. Cada saúde deve ser tratada de uma maneira única e exclusiva. Uma dica que talvez funcione pra mim, pode não funcionar pra você. Então esse é o meu recado. Consulte sempre um profissional, hein? Mas agora, meus amigos, já não dá mais tempo. Que pena, o relogião estourando, encerrando o programa. Mas sábado que vem eu volto com muito mais aqui na TV Sorocaba SBT. Obrigado pela sua audiência fera. Abraço, valeu. Tchau. É você que brilha. É você que brilha. Show de bola, hein? Show de bola, hein? Só tem fera, parece uma... O juiz apigou, é bola rolando. Time de primeira, só fera jogando. Com Marçal Capretes no comando, liderando. Notícia, cultura e muita informação. Está de parabéns, é tu que brilha, meu irmão. Aqui Xandão do Rap, rimando na TV. Mandando o papo ré, diretamente pra você. Porque é gol, é gol, é futebol, esporte e show. É gol, é gol, é futebol, esporte e show. É gol, é gol, é futebol, esporte e show. Show de bola, hein? Show de bola, hein? Só tem fera, parece uma... Show de bola, hein? Show de bola!